Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de 4 milhões e meio de reais vão ser destinados a ações de recuperação de danos causados por desastres naturais em quatro estados brasileiros. Ao vivo, a repórter Gabriela Noronha traz os detalhes para a gente. Olá, Gabriela. Boa noite mais uma vez. Olá, Roberto. Boa noite mais uma vez. Olha, é isso mesmo. As portarias que autorizam o aporte financeiro de 4 milhões de reais e 600 mil foram publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O recurso liberado vai beneficiar os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso. Dos repasses, mais de 2 milhões de reais serão investidos na recuperação de duas pontes nos municípios de Vila Nova do Sul e Sirico, no Rio Grande do Sul, que foram afetados por fortes chuvas. Outros 848 mil vão permitir a reconstrução também de uma ponte em Joinville, no estado catarinense. As prefeituras têm o prazo de 365 dias para a conclusão das obras e para a prestação de contas à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. E, Roberto, também no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, o governo federal reconheceu situação de emergência em 52 municípios pernambucanos que enfrentam um extenso período de estiagem e de cidades atingidas por outros desastres naturais no Pará, Mato Grosso, Amazonas, Minas Gerais e Rondônia. Porque não é só a estiagem, a seca que está afetando as cidades. Outras, por exemplo, como no caso de Guajará-Mirim, em Rondônia, e Manicoré, no Amazonas, o reconhecimento ocorreu por razão de inundações. Chuvas intensas também afetaram Terra Nova do Norte, em Mato Grosso, e provocaram enxurradas em óbidos, no Pará. A medida em Barcarena, no Pará, se deu por conta da contaminação da água. Volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Gabriela. Recursos importantes para a recuperação nesses municípios. Obrigado pelas informações. Os supermercados brasileiros cresceram mais de 2% no primeiro trimestre deste ano, atingindo o melhor resultado para o período dos últimos cinco anos. Esse resultado foi comemorado na abertura da 34ª edição da APAS Show, a maior feira do setor no mundo. O presidente Michel Temer participou do evento e ressaltou que o crescimento desse setor só tende a aumentar. O consumidor quer praticidade encontrar vários produtos em um único lugar. E os hipermercados oferecem, além dos alimentos, eletrônicos e eletrodomésticos, ferramentas, roupas, calçados e até móveis. Você encontra vários itens que você precisa no dia a dia e não precisa estar se deslocando para outros locais. Você já encontra no lugar várias coisas, né? Ao mesmo tempo. É bem cômodo, né? Para o cliente, né? Eletro, eletrônico, ferramentas, hortifruti, carnes, padaria, etc. Facilita. A tendência agrada e se traduz em vendas. Somente em 2016, ainda em meio à crise econômica, o setor registrou o faturamento de quase 340 bilhões de reais. Em 2017, o desempenho foi melhor e fechou o ano acima dos 350 bilhões de reais. Além de representar 5,4% do PIB, o produto interno bruto, o setor emprega mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. A expectativa para 2018 também é de crescimento. Nós estamos prevendo aí um crescimento de 3% nesse ano. Já estamos com o acumulado do primeiro trimestre em 2,28. É o maior crescimento de primeiro trimestre desde 2013. O consumidor começa a ter um ganho de poder aquisitivo. E por que ele tem esse ganho? Porque a inflação baixou. Principalmente no setor de alimentos, nós estamos com uma deflação que chega a 5%. Produtos básicos da alimentação dos brasileiros. Otimismo que é compartilhado por empresários e investidores nesta feira e congresso que acontece em São Paulo e é considerada a maior do mundo. Nos quatro dias de APA Show, cerca de 80 mil pessoas devem passar por aqui e movimentar mais de 7 bilhões de reais em negócios. Durante a cerimônia de abertura, o presidente da República, Michel Temer, ressaltou os bons números conquistados pelo setor. As vendas dos supermercados aumentaram mais de 2% agora nesses últimos tempos. Penso que no primeiro trimestre. Que é o melhor resultado para um período nos últimos cinco anos. E os senhores podem se preparar para vender cada vez mais. Porque a confiança da economia está de volta. O Brasil, com todas as dificuldades, retomou o caminho do crescimento. São mais de 700 expositores, brasileiros e estrangeiros, que vão mostrar novidades e tendências para o setor. Como esse sistema, no qual o cliente retira o produto na gôndola informatizada e faz o pagamento direto no caixa, sem atendente. Cada vez mais a tecnologia está indo para o ponto de venda. Os varejistas veem que há uma necessidade de aumentar a quantidade de tecnologia para proporcionar uma melhor experiência de compra para o seu cliente. A Ásia é a região do mundo com a economia mais dinâmica. E o governo brasileiro está buscando o crescimento das relações comerciais, a ampliação de investimentos e a diversificação dos negócios. Por isso, o ministro de Relações Exteriores, Aluísio Nunes, vai visitar, a partir de hoje, sete países asiáticos. Na primeira parada, em Singapura, o chanceler realizou reuniões de trabalho e assinou um acordo para eliminar a dupla tributação em relação aos impostos sobre a renda. O acordo deve aumentar o fluxo de investimentos entre os dois países. Os estudantes que não conseguiram renovar o contrato do primeiro semestre de 2018 do FIES podem concluir o processo até a próxima quinta-feira, dia 10 de maio. O prazo foi estendido por causa de instabilidades do sistema CIS-FIES. E a gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente fica por aqui.